Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, vamos falar a respeito de algo muito triste, né? Pobre não vai jogar mais videogame? E por que eu falo isso? Recentemente, tivemos aumento de um monte de coisa, né? Temos aí, aumento do preço da PS Plus, temos aí, aumento do Xbox Series S, temos aí, diminuição do Rewards, que era uma mega, 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 mega funcionalidade que o Xbox tinha, que te proporcionava comprar jogos na faixa. E tudo isso vem acontecendo, e no meio dessa brincadeira, temos criadores de conteúdo, pessoas na internet, defendendo que o consumidor se ferre mais e mais e mais cada vez. E eu sei, vocês devem estar pensando, isso é loucura, não é, Cade? Não, infelizmente, não é loucura, é algo real, e vamos falar a respeito disso daqui a pouco. Caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no canal, se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês, tá rolando aqui no canal, um mega sorteio que vocês podem participar, gastando apenas 70 centavos. Clique aí no primeiro comentário fixado, que é a sua chance de entrar pra nova geração, gastando menos de um real. O sorteio vai ocorrer no final de novembro, e são dois PS5 Slim, dinheiro no Pix e muito mais. Caso você ganhe e prefira o dinheiro, 4.300 reais no seu Pix. Caso você prefira um PS5 FET, PS5 FET mais um do AllSense. Então, recomendo que vocês cliquem aí no primeiro comentário fixado, é a sua chance de sorteio pela Loteria Federal, como eu havia repetido, eu acho, eu havia dito antes, em parceria do canal Buda Games e do canal A Displays. Então, vem ser feliz na novíssima geração. Bem, meus amigos, vamos falar a respeito desse tema, né? E é um tema muito, muito complicado, na minha opinião. Do que se trata? Se trata apenas de que os consumidores, o gamer, principalmente aqui no Brasil, vem se fudendo. Essa é a realidade, vem se fudendo. A gente teve aumento da PS Plus injustificado, pelo menos para o Brasil. Lá fora, estão melhorando uma pá de coisa, mas aqui no Brasil, nada. Nada, nada, nada. A PS Plus continua a mesma bosta que ela era no começo do ano. Não melhorou porra nenhuma. A Deluxe é um soco no estômago, é um tapa na cara, é um chute na cabeça. Beleza. Xbox vem aí e mete mil conto a mais no Xbox Series S, que era o console custo-benefício da geração, né? Era o console custo-benefício da geração e os caras falaram assim, ó. Foda-se, brasileiro. Não existe console nesse preço. Sabe o que é o incrível? Que aqui no Brasil, o console aumentou desse jeito. Em outros lugares do mundo, que vendem mais ou menos na mesma faixa de preço que o Brasil, não aumentou. E não houve aumento de imposto, não houve pônimo. Vocês ficam aí querendo meter no rabo de político. E, cara, sempre que quiser meter no rabo de político, me chama que eu meto junto. A questão é, quando tiver motivo pra meter, eu vou falar bosta. Mas, agora, não teve mudança nenhuma. Não teve mudança nenhuma na tributação, na carga tributária dos consoles. Não houve uma mudança. Até porque, se tivesse ocorrido, a gente teria também mudança no preço do Xbox Series X, do PS5 e do Nintendo Switch. O Nintendo Switch seria o mais afetado. Porque, pra quem não sabe, o Nintendo Switch tem um imposto IPI zerado, porque ele tem tela incorporada. Se hoje o IPI volta totalmente para o Nintendo Switch, ele vai aumentar ali cerca de mil e tantos reais também. Ele ficaria mais caro que o Series X, inclusive. E aí, vocês vêm meter essa que é a culpa disso? Beleza. Mas nem é o papo daqui. O papo do vídeo de hoje é a bizarrice que vem ocorrendo com a comunidade gamer, cara. Uma série de pessoas está defendendo o que vem ocorrendo. Desde aumento no preço de console, desde aumento no preço dos jogos, desde aumento no preço dos serviços, e queda de serviços também, como o próprio Rewards, que era um baita de um serviço da Microsoft, e eles cortaram as recompensas muito, muito. Já nem dá pra pensar que vai servir pra fazer alguma coisa, o Rewards. Que você, jogando, conseguia resgatar outros jogos de graça. Via Rewards. E sabe o que tem acontecido? Pessoas indo lá e defendendo. Ai, tem que fazer isso mesmo, que a gente vai separar o joio do trigo. Ah, tem que ser coisa pra elite mesmo. Pobre não vai jogar videogame. Tu é pobre, vai jogar PS4, vai jogar Xbox One. Não fica aí pensando que tu pode jogar PS5. Olha onde a gente tá chegando, cara. Velho, eu sempre bato o martelo aqui, porque pra mim isso daí é irracional, pensar que alguém acha que videogame é bem de luxo. Videogame não pode ser considerado luxo, ele tem que ser considerado um hobby acessível a todo mundo. É igual o tipo, você falar hoje que TV a cabo é bem de luxo. E sim, houve um tempo que ter TV a cabo aqui no Brasil era um bem de luxo. Agora a gente vai regredir, porque na década de 90 e no começo dos anos 2000, ter videogame realmente era um luxo. Por quê? Às vezes o videogame ele custava muito, muitas e muitas vezes mais do que um salário mínimo. Minha esposa ganhou um Dreamcast lá no começo dos anos 2000. E aí, brincando com ela, eu falei assim, você sabe quanto custava um Dreamcast no seu lançamento? Ela falou assim, quanto? Eu fui lá e mostrei. Fui lá e mostrei. Era o mesmo dele custar hoje em dia aí quase 8 a 10 mil reais. Ele custava mais de 7 salários mínimos e meio, eu acho que era isso. Quase 8 salários mínimos. Então parem pra pensar que houve uma época que sim foi bem de luxo e a gente conseguiu vencer isso, cara. E agora tem gente defendendo que isso retorne. Cara, o Xbox Series S é vendido a 1.250 reais no Paraguai e tem gente achando bom ele ter subido pra 3.600 porque vai se tornar coisa de elite. A PS Plus, a PS Plus teve aumento em 2021, eu acho, ou 2022. E agora teve aumento de novo. E os caras estão achando que é bom isso daí. Defendendo que não tem que ficar reclamando, não. Quem não quiser não assina. Sendo que a gente é obrigado a assinar essa porcaria pelo fato deles cobrarem pelo online. Pelo fato deles pegarem e cobrarem pra você ter uma nuvem no console. É a maior patifaria que eu já ouvi falar na minha vida. É isso que acontece nos consoles. Que você tem que pagar para jogar online. Você já paga a sua internet. Tu já paga pelo console, mas tu tem que pagar pra jogar online. Tu tem que pagar pra usar a nuvem. Coisas que num PC, por exemplo... Só vai. Num celular... Só vai. Entende o que eu quero dizer? É uma loucura. É uma insanidade isso que as desenvolvedoras fazem. Que as fabricantes fazem. E pra piorar tem gente achando bom. Não, pobre tem que se fuder mesmo. Pobre tem que se fuder mesmo. Eu falo, cara, o maluco. O maluco que... Ele... Ele tem que se sentir superior nos videogames. Achando... Eu tenho muitos videogames. Ha, ha. Eu sou o rico dos videogames. Ha, ha. Eu sou o fodão dos videogames. Eu tenho PS5 e Xbox Series X. Esse cara aqui, ele... Acha necessário segregar a comunidade. E se acha foda por ter videogame. Esse cara deve ter uma vida de merda. Esse cara deve ser um bosta na vida real. Esse cara deve ser um lixo. Esse cara deve ser um pau no cu. Ele deve ser um morto de fome na vida real. Não tem lógica. É aquela história que tu não pode dar um pinguim de poder pro ser humano. Que ele mostra a verdadeira face. É isso. É isso que eu vejo. De um cidadão. Que se acha mais pica do que os outros por ter o videogame mais novo. Ou por gastar mais no videogame mais novo que antes era mais barato. Né? E se acha o pica por isso. Caras, pelo amor de Deus, vai viver, cara. Vai sair. Vai tomar uma cervejinha com sua mulher. Com seu marido. Com a sua filha. Com seu pai. Vai fazer alguma porra da sua vida. Vai fazer um treino. Meu irmão, porque tu é um bosta. Tu é um lixo, cara. O cara que se acha foda. E acha que videogame tem que ficar mais caro mesmo pra ele se sentir mais foda ainda. Ele deve ter um pipi ali de dois centímetros, meu irmão. Porque não tem outra explicação. O cara, ele deve ter um pipizinho de dois centímetros. Pra ele se achar o fodão. O cavalão. Ai, eu sou muito foda. Eu gasto mais em videogame. E quero que os outros não tenham o que eu tenho. Meu irmão. Tem que pensar que todo mundo tem que estar bem. Porque no momento em que PS5 estiver vendendo a roda a um preço bom. O preço vai diminuir ainda mais. Porque todo mundo já vai ter comprado. Então muitas pessoas vão falar. Vamos baixar o preço. Senão outras pessoas não vão poder comprar. Mesma coisa no Xbox. Rewards. Que era um bagulho top pra caralho, velho. A Sony tentou copiar um pouco aí com esse Playstation Stars. Fudido. Que é esse Playstation Stars aí. Ela tentou copiar um pouco. Deu certo? Claro que não. Porque o Rewards era pica pra caralho. E aí o que aconteceu? Agora é uma bosta. Agora é uma bosta. A PS Plus, Deluxe e Extra, só vem piorando, cara. A Sony vem piorando a PS Plus Extra. Só sai jogo bom e só entra jogo lixo. Só sai jogo bom e só entra jogo lixo. Essa é a realidade. 80% dos jogos que entram são wins. No final das contas, tu parava pra pensar na quantidade de jogos bons que já saíram da PS Plus Extra e Deluxe. E você fala, porra, é verdade, qual o jogo tão bom quanto que entrou no lugar? Que que é tão bom quanto o Spider-Man que saiu? Que que entrou no lugar do Spider-Man? Nada. Que que é tão bom quanto The Last of Us Part II, que já esteve lá também e saiu e nunca mais voltou? Nada. Que que é tão bom como o Red Dead Redemption 2? Nada. Que que é tão bom? Que que é tão bom quanto o Assassin's Creed Valhalla que saiu e entrou uma porrada de jogo depois? Nada. Não tem. Mas aumentar o preço, os caras aumentam. Os caras querem assurrar o pobre com vara de marmelo. E o pobre, ao invés de poder falar, quando ele fala, o povo fala, eu quero é que aumente mais. Porque a mãe Sônia me mandou aumentar. Porque a mãe Xbox tem que aumentar. Ah, meu irmão, é uma cambada, é uma cambada de acéfalos que, na minha opinião, não podiam ter internet. Não podiam nem ter internet. Deviam ser, tipo assim, ó. Entrou a internet, tem um testezinho ali. Se provar que tu é idiota, que tu é um acéfalo, tu não pode usar internet. Bloqueou a internet pra sempre pra esse cara. Porque o cara que me escreve tem que aumentar mesmo. Vamos separar o jogo do trigo. O joio do trigo, quer dizer, vamos fazer que o negócio se torne elite. Esse cara pra mim, meu irmão, esse cara aí, ele não tem cérebro. Porque se ele acha que ele ganhando, vamos dizer ali, vamos falar um número aqui, 5, 6 mil reais, 10 mil que seja, 10 mil. Se ele acha que ele tá sobre a carne seca, que nunca vai ser afetado, meu irmão, tu não conhece o mundo não, cara. Tu não conhece o mundo não. Com a inflação que a gente tem nesse país, com os problemas que a gente tem nesse país, com a alta carga tributária que a gente tem nesse país, daqui a um dia tu ter 10 mil reais e falar que tu é elite, o povo vai olhar pra ti e vai rir de sua cara. Tu tá muito mais perto, cara. Tu tá muito mais perto do desempregado, tu tá muito mais perto ali do sem teto, do que do Elon Musk, cuzão. Tu acha o quê? Porque tu ganhas 8, 10 salários mínimos, tu é milionário, cala a sua boca. Tu é elite? Tu é elite porra nenhuma. Elite é o Elon Musk. Elite é o dono da Amazon. Elite é o dono da Americanas. Elite é o dono da Havan. É o velho da Havan. Isso é elite. Agora tu, achando que é elite porque ganhou 8 salários mínimos e que... Vamos aumentar porque a gente é elite. Meu irmão, se tu for colocar aqui na régua, tu tá mais perto do cara que mora debaixo da ponte e eu também tô mais perto do cara que mora debaixo da ponte do que do cara que tá lá mandando em tudo. Mas tu é burro. A ponta de pedir aumenta mais. Lembrando que daqui a pouco vai ter outra geração. E aí ao invés de tu gastar 4.500 reais, que com certeza na hora que tu foi gastar tu já reclamou, tu vai gastar 6. E aí tu vai chorar. Nossa, mano, não dá pra aguentar mais esses preços. Tu é um otário, meu irmão. Pior de tudo é ver youtuber defendendo isso. Pior de tudo é ver youtuber batendo palma pra isso. Porque o cara é um gado, é um gado tão grande da marca que o cara vai lá e defende mil contas a mais no Xbox Series S. Por quê? Porque ele não pode, ele não pode criticar a marquinha dele de jeito nenhum. Ele tem que fazer o xido o dia inteiro. Ele tem que fazer o xido o dia inteiro. O outro tem que ser blue boy o dia inteiro. Nunca pode ver o defeito. O quão ruim foi isso pra comunidade e vai ser ruim pra ele no futuro também. Lamentável, cara. Ou, sem brincadeira, depois que eu ouvi os comentários dos riquíssimos que falam vamos aumentar mesmo porque aí a gente vai ter uma comunidade foda. Eu falei, meu irmão, não. Aí tu não vai ter comunidade, tu vai ter um público reduzido de pessoas que conseguem comprar o aparelho. É exatamente isso. Mas talvez seja até a vontade de alguns youtubers, né, que voltem lá no começo de 2010, 2011, onde a galera só assistia os jogos, né, não podiam jogar. Por quê? Porque jogar era muito caro. PS3 era uma fortuna, Xbox era caro. Tudo era caro pra caralho. E aí tu tinha que fazer o quê? Tinha que assistir no YouTube. Se tu quisesse saber sobre os jogos, né. Lamentável. Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever no canal. Se inscreve. E não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou, blogging. Aquele abraço. Fui. 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 Fui.